Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, galera Eu quero passar pra vocês 3 exercícios de agachamento top A qual o Vivi também tá aí fazendo, gravando esses exercícios pra vocês E também eu quero passar pra vocês um pouco A qual os exercícios de agachamento que você pode tá fazendo livre Que pode tá também atingindo o seu treino também, você fazendo em casa Atinge o meu, mas também pode tá atingindo a você Eu sei que nunca fez, segue o vídeo aí e pega a dica aqui Que eu vou te mostrar agora 3 exercícios Básico, fácil, simples de fazer Mas pega demais Vamos lá, primeiro exercício, primeiro exercício é esse aqui ó Você vai deixar a perna bem aberta, não muito Nessa posição aqui ó, mantendo os pés de frente, tá vendo? Vamos de frente, vai segurar as duas mãos assim Tanto com peso você segura o peso aqui na frente Ou aqui embaixo, tanto faz Mas como é livre, vamos fazer sem peso, beleza? Agachou Segura dois tempos 1, 2, já sobe, contrai no quadríceps e já desce 1, 2, já sobe, contrai no quadríceps e já desce 1, 2, já sobe, contrai no quadríceps e já desce Beleza? Fez 10, ou 6, ou o máximo que você aguentar Você vai atingir agora ele rápido Ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Só fiz 6, só pra ter a amostração pra vocês aí Fez 10, dois tempos, segurando dois tempos Faça mais 10 rápido Segundo exercício Deixou a perna aberta, você vai fechá-la mais Beleza? Mesma pegada, a mesma, mesmo estilo do treino, mesmo jeito Mantenha a arra fechada, agachou Segura dois tempos 1, 2, já sobe, contrai no quadríceps e já desce 1, 2, já sobe, contrai no quadríceps e já desce Fez o máximo 10, 6, você vai fazer mais rápido agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 Isso aqui só foi uma amostra pra vocês Tá? E essa amostra que eu já fiz pra vocês já senti Meu quadríceps pegando demais E o último exercício Último exercício Afastou a perna Um pouco Entendeu? Você vai fazer o agachamento políneo Agachou Fechou 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 Cada pulo que você dá Junta a perna E já volta Tá o polinho e já volta Nessa pegada Beleza? Se liga pra mais Dicas de treino De perna Que você pode tá fazendo em casa sem peso nenhum Beleza? Segue pra mais vídeo aí E aí Tchau Eu tenho Obrigado.